o salve salve rapaziada beleza que tá falando aqui a banha da game seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal beleza rapaziada galera hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais um playstation 2 que eu comprei aqui dessa vez no olx beleza eu comprei um playstation na shopee mas veio com problema de um problema de devolver aí deu problema de novo tive que pegar o dia de volta pediu reembolso e foi uma confusão mas aí eu decidi não comprar mais playstation pela shopee tá comprei tô comprando agora pelo olx né pelo olx galera eu aconselho vocês quer comprar o playstation 2 não comprem pela shopee compre seu playstation 2 na olx beleza eu comprei dois playstation 2 dois não três eu tenho três playstation aqui em casa os três eu comprei pelo olx certo rapaziada ó esse playstation coisa que vocês não acham de forma alguma na shopee em lugar nenhum nenhum site você não acha só mesmo no olx comprei um que ele roda certinho o o o o jogo aqui o disco né ele roda perfeitamente o disco ele tem leitor tudo certinho ele tá um pouquinho escuro ali aqui mas dá pra ver rapaziada que tem ó ele tem o leitor ele ele tá funcionando pelo cd dvd e também pelo o o pl eu vou sair mas o pereza no pereza fazer o que meu pc não tem mais como gravar né ele não tem a opção aquele o gravador né de dvd que antigamente eu gravava mas depois que eu troquei de pc fez eu preguntei meu pc eu não tenho mais como ficar gravando né então vou jogar mais pelo pl certo então mas tá funcionando aqui já testei tá tudo funcionando perfeitamente o som tá tudo perfeito rapaziada então aconselho vocês quer comprar um playstation 2 vê aí no lx da sua cidade procura o playstation 2 que você com certeza vai achar o playstation 2 funcionando perfeitamente certo vocês vai encontrar o personagem 2 aí que você vai poder comprar e jogar o seu jogo aí de boa tranquilo certo eu não aconselho mais ninguém comprar no no shopee quer comprar o playstation 2 compra no olx tá rapaziada só procurar lá no playstation 2 e vocês vão achar tudo funcionando perfeitamente ou tudo limpinho rapaziada tudo novinho rapaziada falou que ele mal usava o playstation ele ele tava pedindo 250 aí eu ofereci 200 né que você tinha 200 para oferecer para ele aí ele acertou 200 reais então peguei o playstation 2 por 200 reais esse peguei por 200 e outro também que eu tenho é também peguei por 200 certo funcionando perfeitamente então quer rapaziada quer comprar o playstation 2 para jogar aquele jogo aí que você jogava antigamente que eu amo esse eu amo esse videogame amo de paixão porque foi com ele que eu conheci o videogame eu sou game hoje através deste playstation rapaziada playstation 2 ele me ensinou ele me mostrou o mundo gamer entendeu o mundo videogame eu sou gamer e hoje eu sou gamer por causa dele certo então aconselho a vocês rapaziada quer comprar um playstation vai no lx certo procure o playstation 2 que você vai achar o playstation 2 lá para você comprar de boa tá bom o playstation 2 que vai realmente vale a pena você ter comprado certo então não compre o playstation 2 pelo é pela shopee porque é muito mais caro e você corre o risco e chega na sua casa casa e ele está quebrado certo como aconteceu comigo aqui nem rodava o opl não rodava jogo não rodava nada e formou a confusão que tive que ir para para correr devolver e aquela confusão isso aí é um transtorno para a gente rapaziada então quer comprar o playstation compra no lx tá da sua cidade aí que vai valer muito mais a pena beleza bom rapaziada esse vídeo de hoje agradeço a vocês aí por assistir vídeo deixe um like aí para dar aquela fortalecida no canal beleza se inscreve aí também tá eu vou estar trazendo se você esse vídeo bater pelo menos 100 likes eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês sobre o playstation 2 tá bom como gravar os jogos aí no opl no pendrive tudo que eu sei sobre o playstation 2 sobre o pl vou estar ensinando para vocês tá bom boa galera por hoje é só isso e obrigado tá deixa o like se inscreve no canal tamo junto valeu